Os moradores e condutores de Figueiral, em Santo Antão, pedem ações imediatas para reabilitar a estrada local danificada pelas cheias recentes. Moradores e condutores de Figueiral, em Santo Antão, estão descontentes exigindo ações imediatas para a reabilitação da estrada local, que sofreu danos significativos devido às recentes cheias. De acordo com a agência de notícias cabo-verdiana, a indignação é palpável entre os usuários da via, que enfrentam dificuldades diárias. João Marcos, um dos condutores afetados, expressa sua frustração ao destacar que o trecho problemático tem causado transtornos há anos. Apesar das promessas de conserto e da taxa rodoviária paga, as condições continuam são deploráveis, de acordo com os moradores, com a estrada interditada. Alguns locais criticam a repetição de promessas não cumpridas e questionam como os condutores de Figueiral conseguem suportar esta situação por tanto tempo. Albertino Dong, um outro morador, relata que após a última chuva, entrou em contato com o Instituto de Estradas e foi informado de que ajuda chegaria, mas até agora ninguém apareceu, intensificando seu sentimento de abandono. Já um outro morador também critica a ausência de ações concretas. Diz ele, estamos cansados de esperar. É hora de nossa voz ser ouvida e de termos a estrada que merecemos, concluiu o morador, avançando que o descontentamento é de toda a comunidade de Figueiral, em Santo Antão.